A CIDADE NO BRASIL Você é linda, sabia? Te amo. Te amo muito, 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 muito... Caralho, ele chegou! Sai! Vai! Manda! Sai! Sai daqui! Ô, Bia, mas o seu namorado sou eu! Eu sou! Vai! E pra que você tá me mandando embora? É porque o meu ex tá aqui! Boa tarde! O que é isso, cara? O que você tá fazendo aqui? Como assim? O que eu tô fazendo aqui? Fazer minha parte! O que é isso? Veste essa camisa aí! Calma! Como assim fazendo sua parte? O que eu tô falando? Calma, calma! Você tá nervoso? Não! Imagina! Você lembra porque eu terminei com o Miguel? Claro que eu lembro! Você me dizia que ele não te amava! Exatamente! Eu fiquei com você porque você é o homem que me ama! Sim, eu te amo! Pois é! Você sabe como amar uma mulher, mas é o Miguel que sabe... O Miguel sabe o quê, ô Beatriz? Eu é que sei fuder! É o quê? Você ama, eu como, sacou? Pois é, meu amorzinho! Você é todo carinhoso, todo meiguinho, mas você não sabe fazer o serviço completo! Ai, por isso que eu liguei pro Miguel, porque a gente tá mais familiarizado com ele! Ô Beatriz, como assim? Eu não sei fazer o serviço completo, Beatriz! Cara, você dá tapa na bunda dela pra ficar vermelho? Hã? Você dá pirocada na testa, cabeçada no céu da boca? Você puxa o cabelo dela e chama ela de cachorro? Carlos, você come cu? Orifício! Rosca! Reto! Canal 2! Anos! Briouco! Cu, porra! Tá louco, rapaz! Isso é coisa do diabo? Do demônio? Não, então vai dar uma licença aí que eu tenho mais o que fazer! É, amor, você já fez sua parte, a gente já assistiu A Culpa das Estrelas, a gente comeu pipoca! Agora tá na hora de eu me divertir um pouquinho, vai! Tá, tá bom! Mas, amor, você tem certeza que isso vai dar certo hoje? Vai, eu prometo que vai ser rapidinho! É o tempo de você assistir Guaes Anatomy e a gente... Tá, tá bom! Beijo, te amo, viu? Vem cá, meu cachorro! Amor, qual que é a senha do Netflix que eu esqueci, você acredita? Gato gostoso! Gato gostoso! Gato gostoso!